Ok, vamos lá, categoria alta performance, vocês me chançam na internet, eu vou lançar só em trapa 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 9, 8 E aí Música 長男 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 O que ele diz é 10, 10, 10, 10, 10 a mesa corre vem Pra se ver, 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 eu quero ver o que vai ser Vem, pra se ver, 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 eu vou deixar não me auxa bem Ei Gente, só lembrando que esse OTA, ele é um pouquinho diferente Se você joga, se você caminha em Vogue, Femin Aqui nesse OTA você tem que jogar em Gold, Dragon, Way Então é pra você defender uma outra categoria que não é a sua Fechou? Vamos lá, DJ, pop the beat Covid-19 Nuião, teminu, 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 teminu Música Faz um Ride, mais um Ride na beira Ela é frequent v 물�érbida e legendário. E pra você... Crepe, fr todo zdrome vào Se você é pra quem é esse mesmo貴 De prax! De prax! De près! De prax! De plan... De prax! De prax! De prax! De prax! De prax! De prax! De contained fShift! Flex! Beech! Flex! Música Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Porque você acha distante? É isso aí Você diz que vanish Música MAMPA NEGRA Se isso aqui for bem, que tá agindo as minhas filhas. Eu trouxe o céu. Eu trouxe o ar. Gêem, né? Meu Deus.